Atenções voltadas ao Dzeko, que início de temporada na Liga, tá brincando de fazer gol. A expectativa não poderia... A balada tá na tela da EA Sports, direto do norte da Itália. Milão, estádio San Siro. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Tem jogo ao vivo, válido pela Série A italiana, vamos juntos. É Inter de Milão contra Empoli. Tô ansioso pra ver a proposta das duas equipes, Villani. Vamos ver quem vai se dar melhor em campo hoje. Número 15, Francesco Acerbi. Abenço. Número 15, Francesco Acerbi. Abenço. Amém. 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 Rola a bola com a saída da Internacional e começa o jogo para você. A Inter de Milão está escalada confirmada. No gol, André Onana. De Vrij entra com o screenar do miolo da defesa. Mictarian será titular com Varela pelo meio. E tem Dzeko jogando com Lautaro Martínez no comando do Bataki. Tem espaço, dá para descer. Pegou! Salva no mano a mano. Era um gol certo. Incrível a defesa do goleiro. Cobrou na área. Defesaça o goleiro faz milagre, Caio. Cabeceio forte. Difícil de buscar. Mas o goleiro está num dia inspirado. Salva no glu. Bate. Escanteio. Atento. Arrepia a batida do pescante. Gol! No comecinho do jogo. Bola para o fundo do gol. Para abrir o placar. No comecinho. No comecinho. No comecinho. No comecinho. Foi uma bola muito difícil. Alta. Entrou muito próxima do travessão. Bela finalização. Eu confirmo o placar um a zero. No comecinho do gol. Milano Strugin. Zeko bate a marcação. Arque bancada. Quero chute. Para fora. Cavadinha lambendo travessão. Precisava controlar. Calibrar um pouquinho mais a força. Mas nem dá para criticar. Porque saiu por muito pouco. Zé Llanoglu. Zé Llanoglu. Olha o gol. Mergulha o goleiro para fazer a defesa. Levanta para a área. Recuperam a posse da bola. Hoje todo mundo vai ficar de olho no Dzeko, inclusive o Caio Ribeiro. Vilani, ele está numa fase incrível, brincando de fazer gols. O time já entra em campo contando que ele vai deixar sua marca. E olha que não falta muito para quebrar o recorde. Porta fechada, não tem outro jeito, tem que tocar. Só que não, não saem do lugar, bola perdida. Vão encaixando contra-ataque. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Voa para fazer a defesa. Foi bonito. Ele toca curto, não cruza. Bom corte, a jogada era boa. Varela recebe. Victoire. Tiro de meta. Apresenta a bola para ele. Bola perdida. Conduz na moral para o ataque. Bola na defesa. Não dá certo o ataque. Bate na marcação. É escanteio. Boa chance para empatar. Escanteio o batido curto. Quero ver para empatar. Carimba a zaga. Ele desce para o ataque na moral. Está procurando a jogada. Cruzamento bloqueado. Melhor para o zagueiro. Em vez do cruzamento. Escanteio curto. Chute bloqueado. Chute bloqueado. É agora para empatar. Rodana mergulha. Bateu no meio da área. Na bola. Que retomada. A Inter de Milão claramente não está conseguindo. Ai, 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 ai. Pode ser agora. Gol. Agora são dois de vantagem. Agora são dois de vantagem. Eles encaixaram contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E de frente bateu colocado. Aí não deu para defender. Belo gol. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Mictarian. A galera se levanta. Quero chute. Pega o goleiro. Olha o rebote. Arriscou mesmo sem ângulo. Passa muito perto o Caio. Dali onde ele estava, a vilânia era difícil dela entrar. Mas valeu a tentativa. Acabou errando o gol por pouco. Da dividida, limpa na bola. Bom lançamento pelo alto. Mergulha para defender. Boa defesa. ... Bate e manda para a área. Olha a batida Bloqueia da finalização Bateu por cima na área Atento Arrepia a batida do pescanteio Cortou da ponta para o meio Para o gol Bateu Boa defesa Esse é meu goleiro Cobra Atenção na área Salva o goleiro Era perigosa Acabou Com a vitória parcial Da Internacional Intervalo de jogo Caio Ribeiro Foi uma grande atuação Nesse primeiro tempo Vilani O time tem a melhor defesa do campeonato Mas hoje o ataque também está muito bem Tem tudo para ampliar a vantagem depois do intervalo Pegou Salva no mano a mano Era um gol Cobrou na área Defesa Defesa O goleiro faz milagre Caio Cabeceio forte De... Salva no glu Pate Escanteio Atento Arrepia a batida do... Gol No comecinho do jogo No comecinho do jogo Salva no glu Zeco Olha o gol Mergulha o goleiro Para fazer a defesa Rodana mergulha Ai 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 Pode ser agora Gol Agora são dois de vantagem Pega o goleiro Olha o rebote Arriscou mesmo Sem ângulo Passa muito perto Caio Dali onde ele estava Vilani Era difícil dela entrar Mergulha para defender Boa defesa Pro gol Bateu Boa defesa Esse é meu goleiro Vamos nessa Rola a bola Começa o segundo tempo Bora Vilani Tô de olho neles A bola saiu Pela lateral Cruzamento Cruzamento fechado demais Fácil para o goleiro Golzans Toca Entrega a bola De presente O placar é contra Mas sem pressão Eles tocam com paciência e qualidade E olha o gol Gol Falta um Um gol Para o empate Era uma bola defensável Era no canto que estava sendo coberto Levou sorte na finalização De olho no placar 2 a 1 Varela Lautaro Martínez Lautaro recebe Retoma uma bola na defesa Numa boa A Série A Chega logo mais ao vivo Na EITV Inter de Milão Contra a Sampdoria Eu vejo qualidade nos dois elencos Por isso a expectativa é a melhor possível Vão encaixando contra-ataque Falta a favor da Inter E a árbitra fica só no papo O aviso por enquanto é verbal Na próxima ela dá cartão Atenção Vem alteração Zaliano Blue Lautaro Martínez É agora Gol Para ganhar alívio No placar Dois gols de vantagem Vantagem confortável Para jogar mais tranquilo agora Foi uma conclusão precisa E a uma distância Que não deu nenhuma chance Para o goleiro Ele soube achar bem o espaço Ali no meio da marcação Para finalizar para a rede Mostrou excelente visão de jogo O placar mostra 3 a 1 O relógio marca São 15 minutos Já passados da segunda etapa Matias Destro Toque de bola De pé em pé Procurando a brecha Na defesa Mas foi só elogiar A língua é o chicote da bunda Eles já perderam a bola Nós somos a EA TV A casa do futebol ao vivo Venha com a gente Olha Vilani O jogo promete Bola para fora Arredeço Descida para o ataque Falta na jogada A Juizona dá vantagem É para voltar para o jogo No travessão Voltou Gol Dada a maravilha ensinava Queixo no ombro Queixo no peito É de cabeça Bola para o fundo do gol E ele aprendeu direitinho Que golaço 3 a 2 No placar A bola volta a rolar Dumfries A Internacional Toca, toca, toca Com paciência Cabeça no lugar E bola no chão Batia destro Porta a zaga Mata o ataque Skriniar Pressionado Marcação em cima dele Atenção Boa Bola enfiada Desarme na bola Preciso Nicolo Barella Vão ganhando O campo no ataque Atenção Bate-se agora Gol Com a mão pesada Perdendo por dois Eles empatam o jogo Olha no replay Foi uma enfiada de bola Excelente Com consciência E o detalhe é que tinha pressão Da marcação Mas a finalização Saiu com muita eficiência Virou o UFC A juíza A juíza primeiro conversa Depois ela aplica o amarelo E não foi por falta de aviso A juíza tinha mesmo que mostrar Pusso firme agora Com esse cambio Com esse cambio Lukaku com a bola Avança Avança Quem sabe Quem sabe sabe ajeitou o corpo Mandou a Pike Joga a luba Goleirão Espetacular Não é pra qualquer um Isso é gol de craque Vai recomeçar Tem bola pra rolar Que grande fim de jogo Conseguiram ficar à frente No placar Na reta final Finalzinho Lá vem pressão Pra tentar empatar o jogo Que chance pra empatar Perdeu Estourando o relógio Ele perde a chance Do empate Caio Não pode perder Um gol desses Filane Mas enquanto tiver jogo Eles tem que continuar Acreditando Atenção Jogo parado Vai mudar Que fiada de bola No ataque Último homem No lance Parou uma chance Clara de gol Pode vir o vermelho Sai o vermelho Pra surpresa De zero Pessoa Caio Não tinha o que fazer Amigo Não tinha A expulsão é justíssima Ia sair na cara do gol A juíza nem hesitou Já mandou embora direto Cobrou mal De presente Pro goleiro Bola fácil A perna pesada Já não obedece Mais Falta um minutinho Pra acabar O tempo Regulamentar Vai fazer Pra matar Rouba A bola Na hora certa Tem espaço Pode vir o contra-ataque Se mandam Pro ataque Pra tentar Empatar No finalzinho Parou Parou Impedimento Confirmado Termina o jogo Com a vitória Da Inter Demorou mais Do que o time Gostaria Mas a vitória Veio nos últimos minutos Três pontos na conta Isso que importa Tchau 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 Ai, 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 pode ser agora. Agora são dois de vantagem. O placar é contra, mas sem pressão. E olha o gol. Zaliano Blue. Lautaro Martínez. É agora, gol! É pra voltar pro jogo. Gol! Vamos ganhando o campo no ataque. Atenção, pode ser agora. Gol! Gol! Brunson, bola mais longa. Gol! 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 Gol!